Capitão aqui! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os melhores efeitos de pinhas, colares e acessórios no geral, as bujingangas do New Game Plus de Grounded. Quais os melhores efeitos para você buscar nesses acessórios que você vai conseguir só no New Game Plus, só nos quintais remixados a partir do NG+, em diante, é quando você vai conseguir esses acessórios insanos, essas bujingangas que você vai encontrar nos baús e oakates por aí, espalhados pelo mapa, e também eliminando as criaturas do mapa, e vale lembrar que a partir do NG+, você não vai conseguir tantas delas, mas no NG+, mais 3, mais 4, em diante, você vai conseguindo muitas, inclusive as pinhas, sem nem precisar necessariamente ficar eliminando criaturas tão tier alto pelo mapa. Você vai começar a pegar de todas as criaturas e também muitas dos baús e oakates, como eu falei. Tem muitos efeitos insanos e muitos efeitos essenciais e necessários que você vai precisar na sua batalha no NG+, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, já vão deixando o gostei nesse vídeo se possível, e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, e bora pro vídeo! Chegou a hora de você vestir Grounded, assim como eu, com essa estampa aqui que eu estou utilizando e vários outros modelos insanos. A loja Anticap Store está de volta, e dessa vez com novos modelos e muito mais variada. Você também vai encontrar por lá, além de camisetas, croppets, moletons, camiseta infantil e mais algumas outras opções. Acesse o primeiro link da descrição e do comentário fixado também, pra ter acesso à loja Anticap Store. Você vai encontrar produtos incríveis lá, baseados em Grounded, e acessando por esse link, você vai ter um desconto de 5% no Pix, hein? Lembrando que todos os produtos são feitos pela reserva, com um padrão de altíssima qualidade de estampa e de tecido. Era isso, pessoal! Não deixa de conferir lá a nossa loja Anticap Store. E, bom, pessoal, o primeiro efeito essencial que eu quero falar aqui com vocês é, obviamente, o efeito de resistência a dano. O resistência a dano é um efeito que, claro, óbvio, ele vai estar no top 5 de melhores efeitos aí do jogo, né? Eu poderia até separar em top, mas, assim, tem muitos efeitos bons que daria pra fazer um top 10 ou algo assim, mas eu não vou separar dessa forma. Eu vou só falar os que são melhores, né? O caso do resistência a dano, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores, é o melhor efeito do jogo. Mas, depois do update 1.4.6, agora nós temos a formiguinha pet negra, né? A formiguinha bebê negra, que ela oferece a mesma resistência a dano que você pode conseguir nas bujingangas e nas armas. Então, você tendo o pet formiguinha negra, ele já vai te dar os 50% de resistência a dano e você não precisa se preocupar mais em obter esse efeito de resistência a dano nas suas pinhas, né? Nas suas bujingangas e nas suas armas yoke de tier 4, que você vai conseguir a partir do New Game Plus mais 4 e em diante. Não precisa se preocupar mais, porém, se você quiser fazer uma build mais defensiva, mais tanque, pra você tancar muito dano, pra você ficar ultra resistente, aí sim você pode buscar esse efeito. Talvez na pinha, né? Na bujinganga que você for usar, ou colar, ou o que for, né? Que você tem aí. Ou na sua arma yoke também. Se você usar nas três coisas, na arma, na bujinganga e mais no pet, você vai ter 150% de resistência a dano, o que é muita coisa. É coisa pra caramba, você vai ficar praticamente imortal, invencível. Então, é interessante também e sem sobra de dúvidas o resistência a dano é um dos melhores efeitos, entra aí no top de efeitos, né? Tranquilamente. Mas, por conta do pet formiguinha negra oferecer isso hoje em dia, me deu muito mais liberdade pra usar pinhas que tenham três efeitos, que não tenha nada de resistência a dano, como essa daqui, por exemplo, né? Então, isso é muito bacana do pet. Aproveite bastante, lembrando que você tem que estar carregando o pet nas aventuras pra fazer isso. E só vai funcionar no modo médio, né? Porque se você jogar no modo nossa, a formiguinha morre. Os pets morrem no modo nossa. Já no modo médio, eles são invencíveis. Então, é isso que eu recomendo. Você que tá jogando no modo médio aí, como sempre, aproveitando o jogo e tudo mais, use a formiguinha negra e busque as pinhas, né? As bujingangas que tenham outros efeitos. Mas, se você quiser fazer uma build de tanque, como eu falei, você pode buscar usar o resistência a dano duas ou até três vezes com as armas, né? Mas tá aí, sem sobrar de dúvidas, esse é um dos melhores efeitos essencial no jogo. Inclusive, se você não for usar a formiguinha, aí eu já recomendo obrigatoriamente você ter a resistência a dano e pelo menos um colar ou uma bujinganga, né? Você vai precisar de uma bujinganga com resistência caso você não utilize a formiguinha. Porque, por exemplo, a formiguinha bebê de fogo também é muito boa porque ela oferece mais 25% de dano geral. Você causa mais 25% de qualquer dano. Então, ela é muito boa também, né? Caso você vá levar essa formiguinha pra alguma build específica, alguma coisa, aí não se esqueça de estar com pelo menos uma bujinganga ou uma arma que tenha o resistência a dano, beleza? Senão você vai ficar muito vulnerável e vai morrer muito fácil no New Game Plus. O próximo efeito que eu quero falar aqui é também um dos efeitos que eu utilizei bastante nos NG+, que é o roubo de vida. O roubo de vida vai ser muito necessário nos primeiros NG+, nos quintais remixados. Senão você vai ter que ficar utilizando muita batida, você vai ter que tomar muita batida o tempo todo. E fazer as batidas acaba sendo caro, né? Você tem que ficar cuidando da sua plantação de couve de músculo, tem que ficar fazendo elas, talvez duplicando elas. É uma coisa chata, né? Enquanto você não chegar no New Game Plus mais 6, mais 7 e em diante, que é quando a sua cura com o poder dos molares vai ficando excelente, o roubo de vida é muito bom pra você estar utilizando. Sem contar que depois que você melhora o seu personagem lá nos molares, o poder de cura, ele também interfere nesse roubo de vida, ele interfere em tudo. Então, por exemplo, aqui no meu jogo eu já tô com 577 mil por cento de cura. Eu curo pra caramba, é por isso que eu só utilizo a Tadura hoje em dia. E quando eu estava com esses efeitos de roubo de vida, aí eu curava mais ainda, porque o roubo de vida vai melhorando também. Então, não poderia deixar de falar aqui sobre esse efeito, ele é muito bom também. Um dos melhores aí pra você conseguir nas bugingangas e armas, sem sombra de dúvidas. E principalmente nos NG mais baixos ali, até o NG mais 5, mais 6, mais ou menos, ele é muito bom. Depois passa a não ser tão essencial mais, porque você vai ter as ataduras e até o efeito de cura das marmitas, das refeições, que é esse de bem alimentado, né? Até esse poder aqui fica muito melhorado depois que você usa os molares lá da cura. Então aí acaba que o roubo de vida fica obsoleto com o tempo. Mas no NG mais baixo ali, até o mais 4, mais 5, mais 6, ele vai ser muito útil esse efeito. Beleza? Outro efeito que eu quero comentar aqui, são os efeitos dedicados a boss, dedicados a boss fights. Esses de dano de chefe e dano de chefe específico. Esses aqui também são muito bons, porque você aumenta em 30% o seu dano contra o chefe. Então ele entra facilmente ali nesse top e efeitos de bugingangas e armas tier 4, com certeza. E nesse caso aqui, por exemplo, vai aumentar 30% ali do dano de chefe, mais 30% contra a chefe aranha-mãe, que nesse caso aqui é a aranha-mãe da SEB. Ou seja, eu vou causar 60% de dano a mais na aranha-mãe da SEB se eu utilizar essa pinha. Vale lembrar que esse negócio de contra chefe aranha-mãe é sempre pra aranha-mãe da SEB, tá? E se você ver escrito da chefe aranha-mãe, deixa eu ver se eu tenho algum aqui com esse efeito. Aqui ó, da chefe aranha-mãe, aí já é aranha-mãe infectada, tá? Essa tradução deles ficou incorreta, ficou uma tradução bem complicada, mas eu não sei se eles vão mexer nisso, não sei se eles vão ajustar, e aí eu já até passei esse feedback lá, não sei se vai corrigir em algum momento, mas saiba que quando tiver escrito da chefe, é aranha-mãe infectada. Quando tiver escrito contra chefe, é aranha-mãe da SEB, beleza? E esses efeitos de boss no geral são muito bons por causa disso que eu falei, por causa dos 30%. O dano de chefe funciona pra qualquer chefe do jogo, até os chefes da história. Você vai causar 30% a mais. E esses outros específicos também é 30%, e eles se somam, tá? Então, como eu falei pra vocês, nesse caso aqui, eu causaria 60% de dano a mais na aranha-mãe da SEB. São efeitos muito bons, efeitos excelentes de você ter aí guardado pra alguma boss fight específica, sem sombra de dúvidas. Principalmente que agora dá pra utilizar o pet com resistência a dano, como eu falei pra vocês. Eu já conseguiria ir lá na brood com essa build que eu tô aqui, desse jeitinho aqui, tranquilamente. Já seria muito bom contra ela, já seria uma excelente opção. Por isso que entra aí no top 5, com certeza. Outro efeito que eu preciso falar aqui, sem sombra de dúvidas, é o de evento de ataque de defesa. Quer dizer, mais ataque de evento de defesa. Eu sempre falo errado essa pinha, é muita coisa pra falar numa só, eu sempre pronuncio errado. Mas é isso aí, eu chamo ela de pinha de ataque, efeito de ataque. Esse efeito aqui, ele aumenta em 100%, eu não lembro se é 100% ou 200% agora. Vamos considerar 100%, ele aumenta em 100% o seu dano de eventos de defesa. É extremamente essencial, você vai causar o dobro de dano nas criaturas durante eventos de defesa. Seja ataque de facção, seja ataque do emissor, seja mix-R, super mix-R, ou até mesmo o javamatic. Ou seja, vai fazer o javamatic, vai fazer essas coisas aí no New Game Plus, é obrigatório você ter esse efeito. E vale lembrar que esse efeito, ele vem nos vincos também, tá? Então se você tiver nos NG Mais mais baixos aí, não se preocupe que você não vai ter tanta dificuldade pra pegar ele não, porque ele vai vir também nos vincos e nos waffles, tá? Ele é um efeito padrão, digamos assim, que ele vem nesses acessórios mais simples aqui do NG Mais também, tá? Agora eu vou ter um só dele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Basicamente ele pode vir também, assim como vem nos waffles, tá? Porque pra quem não sabe, tem alguns efeitos que não vêm nos vincos. São os efeitos mais avançados, que eu já vou até falar sobre eles. Mas a grande maioria deles, os principais, vêm nos vincos e nos waffles, e só os mais avançadões mesmo, que aí você só vai conseguir nas pinhas ou colares. Os colares, vale lembrar também, que eles são feitos nesta betoneirazinha aqui que eu chamo, né? Que é a embutidora. A embutidora você vai conseguir criar esses colares ao dar o lanche do sanduíche mofado da aranha-mãe infectada pra as rainhas infectadas. É assim que você libera. Não vou me estender muito nisso aqui, mas vou deixar o vídeo no card aí em algum momento das formigas rainhas infectadas pra você aprender a fazer a embutidora, caso você não tenha feito ainda, tá? Vai tá passando aí no card em algum momento. Basicamente você precisa fazer lá o caminho das formigas infectadas e alimentar as rainhas infectadas pra fazer os colares. E aí os colares também são muito bons. Você pode ficar criando eles aqui com a geleia. Vai chegar uma hora que você vai ter geleia infinita, porque você vai deduplicar, vai desmontar muito acessório que não presta. Muita arma tier 4 que não presta também. Então você vai conseguir fazer muito colar tranquilamente. Tem até um pessoal que costuma fazer uma cama do lado da embutidora. Vamos supor, eu faço um spawn aqui, né? E fico nascendo, olhando os colares. Se vier alguma coisa boa, eu continuo. Se não vier uma coisa boa, eu volto o save antes de acordar. Tem muita gente que faz essa técnica pra você farmar mais fácil os colares. Você pode até mesmo fazer isso também até vir um efeito top, né? Então basicamente é isso. E o ataque de evento de defesa, como eu disse pra vocês, é um desses efeitos que você vai precisar obrigatoriamente pros ataques de facção. Inclusive, o javamatic, por exemplo, você consegue fazendo ele com o borda ácida até o ng mais 4, mais 5, mais ou menos. Depois do mais 5, já começa a ficar praticamente obrigatório você ter um efeito desse na arma e na pinha. E aí a arma que eu recomendo mais fácil você conseguir esse efeito é a clava da aranha-mãe da sebe. Você pode matar a aranha-mãe da sebe várias vezes lá, farmar ela no ng mais 4 em diante, até pegar uma clava que tenha esse efeito de ataque de evento de defesa. Ou a outra arma que é muito boa é a espada infundida do omiga, né? Só que a espada grande infundida do omiga é muito mais complicado de você pegar, porque você só vai conseguir enfrentar um omiga a cada ng mais, né? A cada quintal remixado que você for. E nem sempre ele dropa essa espada, né? Então a clava da brude é a melhor opção mais prática de você conseguir o efeito de evento de defesa e também a foice de flores do louva-a-deus. Por que que eu falo sobre essas três armas? Porque elas são as armas com mais dano das armas infundidas, né? As armas tier 4 que você vai conseguir a partir do ng mais 4 em diante. Não adianta nada você usar uma cimitarra ou qualquer outra espada de uma mão ou um machado de uma mão que você consegue no louva-a-deus também, por exemplo, com esse efeito porque eles vão causar muito menos dano, né? Então eu recomendo essas armas aí maiores pra ter esse efeito aí pro java-matic e outras situações como essa grande infundida aqui que eu consegui, né? Que tem o ataque de evento de defesa, além de ter também o azedo maior. E falando sobre o azedo maior, agora nós vamos para os melhores, os efeitos definitivos pra você ter no ng mais, os efeitos que vão mudar drasticamente a sua gameplay. Mas lembrando que toda vez que você for fazer ataques, você vai precisar desse efeito aqui que eu falei. Qualquer tipo de ataque, não se esqueça de usar esse daqui. Os definitivos, os efeitos mais absurdos que tem, sem sobra de dúvidas, um deles, um desses efeitos é o fúria final. O fúria final, pessoal, vai transformar a sua arma em combo de combo de 3 hits, combo de 3 golpes, em uma metralhadora de ataques. Eu tenho aqui no meu save, por exemplo, as cimitarras infundidas com esse efeito de fúria final, que eu consegui, e ela fica mais rápida do que ela já é. A cimitarras fica parecendo uma adaga, né? Pra quem não sabe, esse efeito, ele é basicamente o mesmo efeito do borda ácida. O borda ácida, ele tem esse efeito do level 6 em diante dele, né? Quando você melhora na estação de metalurgia, que é o efeito de fúria final. Toda vez que você dá o terceiro golpe do seu combo de 3 hits, do seu combo de 3 golpes, do terceiro em diante, a sua arma bate, né? Você consegue fazer os golpes muito mais rapidamente. E aí, isso vai funcionar, obviamente, em qualquer arma que tenha combo de 3 golpes. Os machados, as espadas, até essa picareta aqui, se eu estiver usando com ela, vai ter também. Até as lanças, as lanças, muita gente fala que não pega, mas na verdade pega sim, tá? As lanças e lanças infundidas que você conseguir aí, também funciona essa questão do golpe, né? Do combo de 3 golpes. Agora, tem algumas armas que não funcionam o fúria final, que é claro, por exemplo, as adagas, né? As adagas e algumas outras armísticas do jogo não têm esse benefício do fúria final, por não serem armas de combo de 3 golpes. Então, só tenha isso em mente. Tendo isso em mente, o fúria final é um dos efeitos mais insanos aí do jogo, porque, querendo ou não, ele meio que duplica o seu dano, né? Por conta da velocidade que você vai bater na criatura, mais golpes você vai acertar, além de aumentar muito as suas chances de acerto crítico, né? Então, se você estiver utilizando armaduras, que eu estou até utilizando aqui agora, inclusive, é de formiga negra, do louva-a-deus, que tem a ver com essa questão de críticos, você vai ter muito mais chance disso. Então, funciona muito bem para esses casos aí também. E aí, os efeitos mais definitivos do jogo, os efeitos que deixam o jogo muito mais fácil e que você vai tirar proveito e vai causar muito mais dano nas criaturas, até mesmo nos New Game Plus, os NGMAs super avançados, são os efeitos de implantar fraqueza e de efeito elementar melhor. Basicamente, quando você implanta a fraqueza numa criatura, qualquer criatura do jogo, você vai causar 150% a mais de dano daquele elemento naquela criatura. Até mesmo as criaturas que já tenham resistência. Só que, por exemplo, vamos supor que eu vou, sei lá, eu vou ir numa aranha-lobo, né? Vou ir numa aranha-lobo e vou causar um ataque refrescante nela. Ela já tem a resistência do refrescante. Então, eu vou aplicar aquele 150% nela, mas ela já vai ter mais 150% de resistência. Ou seja, vai se tornar neutro nela, correto? Porque como ela tem a resistência, se eu estou implantando, a minha implantação desse efeito vai remover a resistência dela. Basicamente, vai servir para isso. Se eu usar duas vezes, como nesse caso aqui, eu estou implantando o refrescante da pinha. E estou implantando... Ah, essa arma não tem, né? Não vou conseguir mostrar isso para vocês. Mas vamos considerar que essa arma aqui fosse implantar. Aí, ela tomaria os 150% de dano. Não sei se deu para entender, mas basicamente, toda vez que você implanta a fraqueza, você vai implantar os 150% de dano daquele elemento na criatura. Se a criatura já tiver resistência, aí vai se tornar neutro, né? Mas quanto mais de implantar você utilizar, mais ele se acumula. Então, se você utilizar o implantar de uma arma e uma bujinganga, você vai implantar 300% de resistência, de fraqueza daquele dano naquela criatura. Correto? E aí, junto com isso, os melhores efeitos para você complementar esse efeito de implantar é o dano elemental melhor e maior. Na sequência dos danos elementares, o pior seria o dano menor, igual a esse refrescante menor aqui, dessa pinha. Em segundo lugar, viria o refrescante maior. E em terceiro lugar, como melhor, a melhor opção, viria o refrescante melhor. Então, a ordem de efeitos é menor, maior e melhor. E aí, fica um adendo, tá? Uma coisa importante. Não utilizem desse efeito aqui, ó. Mais ataque refrescante, mais apimentado, mais azedo, né? Mais salgado. Esse aqui é ruim demais, pessoal. Esse aqui é um valor de 15 de dano daquele elemento. Ou seja, esse aqui vai dar 15 de dano salgado, esse daqui vai dar 15 de dano azedo, esse daqui vai dar 15 de dano apimentado, esse daqui vai dar 15 de dano refrescante. No jogo normal, isso aqui é interessante, antes do New Game Plus, antes do NG+, mas no New Game Plus, se você pegar esses efeitos aí, deixa eu ver se eu consigo encontrar algum aqui. Aqui, por exemplo, mais ataque apimentado. É um valor de 15 de dano, isso é praticamente insignificativo, né? Tipo, não vai causar nada nas criaturas de Oakage. Então, esqueçam esse efeito que só fala mais ataque elementar. Não, você tem que pegar o que tenha. Pelo menos o menor. O menor, ele é 10% de dano a mais elementar. O maior é 25% e o melhor é 50%. Ou seja, você vai causar 50% a mais daquele dano, caso seja o melhor, 25% a mais no maior e 10% a mais no menor. O que seria o sonho? O que seria o dream, né? A build perfeita dos sonhos. É você ter uma pinha com implantar azedo, azedo melhor, azedo maior, e uma arma que tenha implantar azedo e azedo melhor. Basicamente, você vai destruir o jardim, vai destruir o jogo, se você tiver uma build dessa. Seja com a espada, ou seja com a clava da brood, ou seja com a força de flores, né? As armas tier 4 aí. Dá a sua escolha, a que você mais gostar. Se você tiver esses efeitos, você vai destruir no jogo. Tirando, é claro, a exceção dos eventos de base. Os ataques de eventos de defesa, como eu falei pra vocês, vocês têm que utilizar aquela bujinganga específica, tá? Agora, todo o resto, as criaturas do mapa, as boss fights, qualquer situação, esses aqui são os efeitos mais fortes da história do Grounded. Por conta daquilo que eu falei pra vocês, quando você tá implantando a fraqueza, é 150% de dano a mais que a criatura vai receber daquele elemento. Sem contar esses efeitos que eu falei pra vocês, o de 10%, o de 25% e o de 50%, que é o menor, maior e melhor, respectivamente. Ou seja, são os efeitos mais fortes do jogo. Essa build aqui, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui, né? Eu tô causando 150% a mais com implantar, mais 10% do menor, ou seja, já passa pra 160, mais 50% do melhor, já passa pra 210, mais outro do melhor aqui, que já passa pra 260, e outro desse maior aqui, que já seria 285%, né? Então, eu tô com um dano refrescante da arma no level 15, que já é um dano absurdo, e eu vou aumentar isso em 285% de refrescante. Numa situação contra a Aranha-Mãe Infectada, por exemplo, isso é dano pra caramba, e é por isso que recentemente, inclusive, eu até trouxe um vídeo testando essa build, e derrotei a Aranha-Mãe Infectada lá com uma facilidade muito maior do que antes. Continua sendo desafiador, continua sendo necessário você ter a Formiguinha Negra com resistência a dano, senão você não vai conseguir, mas fica muito melhor, fica muito mais jogável, e você realmente sente o poder do NG+, né? Utilizando esses combos aqui. Aí, de vez em quando, eu trocava pra Cimitarra de Unha, que tem o Fúria Final, que também ficou bem bacana, e ela já tem o Refrescante no level 15, ou seja, com o Boco, a Pinha também, não foi só essa espada, ou seja, foi perfeito pra Aranha-Mãe Infectada, e pra todas as criaturas do mapa, até mesmo as criaturas que tem resistência ao Refrescante, como eu falei, por exemplo, Aranha-Loba, ela tem, várias outras criaturas vão ter resistência, né? O Ximector, eu derrotei ele em live com essa build, e o dano que eu tava causando de dano refrescante, não parecia que ele tinha resistência. Eu tava simplesmente quebrando a resistência dele com esses efeitos. Isso porque eu nem tenho essa espada com implantar, né? A minha espada, ela tem o maior e melhor refrescante. Se eu tivesse ela com implantar refrescante e refrescante melhor, ela seria mais top ainda do que essa versão que eu tenho, entendeu? Mas essa versão aqui também já é muito boa. A minha Pinha também não é 100%, porque a minha Pinha tem aquele refrescante menor ali, né? Se aquele refrescante menor fosse o maior, aí eu já teria um ganho de pelo menos 15% a mais de dano refrescante. Já faria toda a diferença. Então, se você conseguir essa build perfeita dos sonhos, melhor ainda. Mas essa aqui que eu consegui, já tá destruidora. E aí, quais são os melhores efeitos de implantar elemento pra você conseguir no jogo? Os melhores, sem sombra de dúvidas, são o Azedo e o Refrescante. E aí eu não sei dizer pra vocês qual dos dois é o melhor definitivo por conta de alguns adendos. O Azedo, ele tem a vantagem de que nenhuma criatura do jogo vai ter resistência ao Azedo. Nenhuma, nenhuma criatura do jogo vai ter resistência ao Azedo. Sem contar que algumas delas têm fraqueza. A Viúva Negra, a Puga d'Água Espinhosa, o Diretor Ximecto, o Gerente Assistente e todos os outros robôs também, né? Com exceção do Teizite Ferrugem. É, o Ferrugem ele não tem, mas os outros dois aqui vão ter fraqueza ao Azedo. A Mariposa também vai ter fraqueza. Ou seja, o Azedo, no consenso geral, ele é o melhor de todos pra você conseguir essa questão do implantar Azedo melhor e tal, tal, tal. Porque nenhuma criatura vai ter resistência e algumas delas vão ter até fraqueza, né? Então vai se ampliar ainda mais. Por exemplo, a Mariposa, ela já sofre 150% de dano a mais de Azedo. Aí você vem com uma arma e uma pinha que tem isso, você vai triplicar o dano que ela vai tomar de Azedo. Então o Azedo você poderia dizer que ele é o melhor. Só que aí vem um adendo. O Refrescante é uma das fraquezas que mais tem no jogo. Se você contar aqui todas as criaturas, você vai notar que o Refrescante é muito predominante. Ele é bom contra as Formigas de Fogo, ele é bom contra a Joaninha, Maria Fedida, o que mais que a gente pode pegar aqui? Aranha Lobo infectada, a Aranha Mãe infectada, o Omiga, todos os bichos infectados, até mesmo a própria Mariposa também, o Tatu, tanto o Tatu Bola, não, só o Tatu Bola, o doente não, mas enfim, tem muitas criaturas que vão ter fraqueza ao Refrescante e aí ele entra ali como o melhor junto com o Azedo, porque você vai tirar proveito demais dele nessas criaturas que já tem a fraqueza e tem muito mais criaturas que tem essa fraqueza do que no caso do Azedo, o Azedo são poucas. Porém, no caso do Refrescante, já tem várias criaturas que tem resistência também, então ele acaba perdendo para o Azedo em alguns casos, mas eu diria que ele é o melhor justamente por conta da Aranha Mãe infectada. Eu prefiro conseguir esse efeito no Refrescante, por isso que quando eu consegui ele, eu acabei focando nele, do que o próprio Azedo. Mas se eu tivesse conseguido no Azedo, eu também estaria feliz. De primeiro momento, quando eu estava tentando pegar esse efeito, eu estava tentando pegar com o Azedo, mas se viesse o Refrescante eu estava feliz e acabou que eu fiquei mais feliz ainda com o Refrescante, justamente por ele ter essa vantagem contra a Aranha Mãe infectada e algumas outras várias criaturas do jogo. Então a gente pode dizer que o Azedo e o Refrescante são os dois melhores efeitos para você conseguir essa build de implantar. Se você conseguir no Salgado e no Picante também, excelente, ótimo, não tem problema. Vai ser a mesma situação, só que tem muito menos criaturas com fraqueza ao Picante e o Salgado no jogo do que o Refrescante. Então você vai ter essa pequena desvantagem, digamos assim. Mas, por exemplo, o Salgado vai ser muito bom na Aranha Vespa Rainha e no Louva-Adeus. Então você vai ter essa baita vantagem aí do Salgado. Então o Salgado e o Picante ficam ali em terceiro e quarto lugar, mas é muito bom também. Vamos supor que você conseguisse aqui implantar Salgado, Salgado melhor, Salgado maior e aqui implantar Salgado e Salgado melhor ou próximo disso. Ótimo também, você já pode fazer a sua build toda voltada para o Salgado. E por que é legal você fazer isso? Porque fazendo assim você economiza muito espaço na sua mochila. Aqui eu estou carregando essas pinhas agora, mas a minha mochila só vem até aqui. Ou seja, eu tenho duas fileiras e mais quatro slots livres hoje em dia e você fica meio que universal, né? Você não precisa ficar trocando tanta arma no combate. Você vai usar sempre aquelas armas ali para todas as criaturas. Isso só é possível no NG+, mesmo com essas builds aí, né? Por isso que é tão interessante se você quiser focar nessa questão do implantar. E sem contar que de todas as coisas que eu testei até agora, realmente são as coisas mais fortes. Por exemplo, esse refrescante melhor, maior, implantar, etc. Ele acaba sendo melhor do que esses danos de chefe, que é só 30%. Então, o dano de chefe é legal, né? Ele é bacana, mas acaba sendo inferior. Outros efeitos complementares também que acabam sendo inferiores, deixa eu ver algum aqui, ó. Por exemplo, mais dano final. O dano final, ele é 30% também que você causa no seu dano final. E acaba não sendo tão forte quanto essa questão dos elementos. Outro efeito complementar também que é muito bom, mas que perde para esses, é o crítico melhor. O crítico melhor, ele aumenta o seu dano de dano crítico em 60%. Ou seja, é um dos melhores efeitos do jogo também. Mas ele fica abaixo dessa questão do elementar, né? Dos doces. De você implantar a fraqueza do doce na criatura. Então, no final das contas, pessoal, o melhor efeito do jogo, sem sombra de dúvidas, é esse ligado aos elementos. Seja ele o implantar, o menor, o maior e o melhor. A melhor combinação possível que você conseguir com os baús yoke, enfrentando as criaturas yoke por aí, as boss fights yoke, até conseguir as suas armas e pinhas, né? Bojengangas voltadas para isso, é o que eu mais recomendo você utilizar, principalmente nos NG+, mais avançados. A partir do NG+, 5 e em diante ali, eu já recomendo demais você buscar conseguir isso aí no seu jogo, tá? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí as dicas de melhores bujengangas dos NG+, após ter aprendido bastante, após ter explorado bastante aí o New Game Plus do jogo. Basicamente é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, para o que eu falo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.